Na Bitpreço você encontra várias exchanges em um único lugar e o melhor preço para comprar ou vender Bitcoin e Ethereum. Bitpreco.com Estamos muito próximos do lançamento do sistema de pagamento eletrônico do Banco Central conhecido como PIX. Será que o PIX vai acabar com o propósito das criptomoedas? Epa, meninas, chanel! Sejam bem-vindos ao canal VUEPA, o canal do velho mais doido da internet. Para você que é novo, por favor, inscreva-se nos nossos canais, curta, comenta, queiva a bodega desse sino se estiver assistindo através do YouTube para receber as nossas notificações. E se estiver assistindo nossos vídeos através da COS.TV, você pode ganhar criptomoedas se deixar um comentário relevante. Esse vídeo é um oferecimento de CBRL, é uma stablecoin brasileira que tem diversas funcionalidades aí, que você pode fazer pagamentos de contas, pode transferir de uma corretora para outra. E falando em corretora, tem mais uma que adicionou a cripto BRL, que é a Bleu Trade, que é uma conhecida nossa aqui do canal. Cacete, esse gato não cala a boca! Agora nós temos mais uma opção de corretora internacional com a stablecoin CBRL. Cacete, café preto, até que eu gosto! Então vamos lá, galera, para o assunto desse vídeo. Nós já tivemos um outro vídeo aqui falando sobre o PIX, esse sistema de pagamento aí do Banco Central. Qual é o diferencial do PIX? O grande diferencial do PIX é que através desse sistema de pagamento, é para as transações serem instantâneas e com uma taxa menor. Hoje em dia, para você fazer um DOC, fazer um TED, você tem que pagar uma taxa alta que chega aí beirando aos R$20. Outra grande vantagem do PIX é que as transações vão ocorrer 24 horas por dia. As pessoas não vão precisar esperar final de semana ou, sei lá, compensar no dia seguinte porque passou do horário bancário. Mas agora eu quero fazer um comparativo do PIX com as criptomoedas. Mais precisamente as stablecoins. Porque muitas pessoas acreditam que através da implantação do PIX, não serão necessárias mais stablecoins. Mas vamos ver alguns diferenciais entre uma stablecoin e o sistema do PIX. Então vamos avaliar a questão do tempo. Com o PIX, uma grande qualidade desse sistema de pagamento é que você pode fazer transações 24 horas por dia. E de bancos diferentes. Eu tenho, sei lá, uma conta do Banco do Brasil e eu quero mandar para a conta do Banrisul. Se os dois bancos tiverem o PIX integrado, você consegue mandar de um banco para outro sem problema nenhum. Com uma stablecoin também você consegue fazer transferências 24 horas por dia. Esses dias aí eu tinha a Cripto BRL dentro da Bitpreço e eu precisava fazer a utilização, fazer um pagamento. E eram duas ou três horas da manhã. Não me lembro muito bem o horário. Eu precisava aí de cerca, sei lá, de 200 reais. Mas eu tinha um saldo na Bitpreço. Se eu realizasse um saque para minha conta bancária, isso era até final de semana, se eu não me engano. Final de semana ou feriado. Se eu realizasse esse saque para minha conta bancária, isso só ia cair na segunda-feira e já ia ter passado o pagamento que eu tinha que realizar. Então eu pensei, eu vou testar a Cripto BRL que tem lá na Bitpreço, mandando para o cartão do Alter Bank. E foi aí que eu realizei um saque em cinco minutos. Carregou o meu cartão do Alter Bank e eu consegui fazer o pagamento que eu precisava às três horas da manhã. Então o PIX e stablecoins são para funcionar 24 horas por dia. Agora vamos para as taxas de transação. Embora nós vemos aí alguns artigos dizendo que a tendência do PIX é ter uma taxa muito mais baixa do que o TED e o DOC, que hoje, como eu falei, beira aí os 15 reais, 20 reais, principalmente se você mandar de um banco diferente do outro. Mas eles não deixaram claro qual que vai ser a taxa de transferência do PIX. Deixa eu fazer um chute aqui. Eu creio que essa taxa, ela vai beirar aí a casa dos 3 a 5 reais para fazer transferências utilizando o PIX. Vocês não pensam que os bancos vão fazer esse serviço de graça. De graça não vai ser, não vai ser que nem a Nano, taxa zero e instantânea. Mas não vai ser de graça, com certeza. Agora se você fizer um comparativo com as stablecoins ou com as criptomoedas, nós vamos perceber que as taxas de um token no padrão RK20, elas beiram aí os 10, 20, 30 centavos de reais. Agora vamos fazer um comparativo entre a privacidade do PIX e a privacidade de uma stablecoin ou de uma criptomoeda. Com uma criptomoeda, você ainda consegue ter uma certa privacidade. Se você fizer a transferência de uma stablecoin ou até mesmo de qualquer outro tipo de criptomoeda de uma carteira para outra carteira, não é reportado para a receita, as pessoas não tem como saber quem recebeu e quem enviou. Agora no PIX você não tem privacidade, porque continua sendo uma moeda fiat, só que digital. É uma moeda do banco central. Então as transações não são anônimas e você continua não tendo privacidade. Agora vamos fazer um comparativo aqui no quesito envio de remessas. Com o PIX você consegue mandar de pessoa física para pessoa física, pessoa jurídica para pessoa jurídica, mas é aqui dentro do país. Já com uma stablecoin você consegue fazer envio de remessas. Digamos que eu estou aqui utilizando uma stablecoin em uma corretora no Brasil. E tem uma pessoa que utiliza a mesma stablecoin em uma corretora, sei lá, nos Estados Unidos, na Europa. Se eu quiser mandar dinheiro para essa pessoa lá do outro lado do mundo, eu posso simplesmente mandar em stablecoin e essa pessoa converte na moeda local e consegue sacar isso aí para sua conta bancária. Coisa que com o PIX você não consegue, porque como eu falei, o negócio é só no território nacional. Agora para você que opera nas exchanges com criptomoedas, existe também a possibilidade de você operar através de uma exchange descentralizada. Sei lá, tipo a DEX da Waves, dá para sair agora a DEX da G-Cred, tem a exchange descentralizada a BISC. Então existe essa possibilidade de você fazer as suas negociações utilizando uma stablecoin. Coisa que você não consegue utilizando o Fiat. Mesmo que a PIX venha facilitar os depósitos em corretoras, em exchanges, ainda como eu falei, continua sendo uma moeda estatal, uma moeda controlada, você não tem privacidade. Agora com a stablecoin existe essa possibilidade de você poder fazer os seus trades de forma anônima em uma exchange descentralizada. Tem também a situação dos P2P, o pessoal que vende aí de pessoa para pessoa, os vendedores e compradores P2P. Nós temos aí vários relatos de P2P que tiveram suas contas de banco encerradas. Você sabe o que é isso? Você está lá dependendo de uma conta bancária para poder fazer as suas operações. Muitos dos P2P, eles declaram lá o seu imposto de renda, reportam para a receita, fazem aquele negócio lá que é obrigado todo mundo a fazer. Fazem o negócio certinho e vem lá o banco com aquele papo de falta de interesse comercial. Não temos mais interesse comercial, por isso estamos encerrando as suas contas. Utilizando uma stablecoin, o seu dinheiro não precisa passar por nenhum tipo de banco. E isso ajuda muito também a situação dos P2P, tanto dos P2P quanto das exchanges. Hoje sai uma notícia do Cointelegraph a respeito do Pix. PicPay, PayPal, Nubank, Mercado Pago. Confira todas as instituições que vão integrar o Pix do Banco Central. Segundo a lista divulgada pelo Banco Central, ao lado de grandes instituições financeiras como o Banco do Brasil, Itaú, Santander, Bradesco e outros. Vai ter também umas fintechs famosas como PicPay, PayPal, Nubank, Mercado Pago, Yugo PagSeguro e outras. Todas as instituições que quiserem utilizar o Pix tem que fazer o seu cadastro até o dia 1º de junho, porque a ideia é que o Pix seja lançado em novembro. Mas é possível sim que tenha algum tipo de atraso. Não sabemos se o coronavírus não venha a atrasar esse processo. O Banco Central do Brasil declarou ao Cointelegraph que o Bitcoin e criptomoedas são bem-vindos ao sistema. Destacou também que não haverá qualquer restrição por parte do Bacen da participação de empresas de criptoativos no novo sistema de pagamento do Brasil. Então nós fizemos aqui um comparativo entre as criptomoedas, mais precisamente as stablecoins e o sistema de pagamento Pix. Eu não vou dizer para vocês que esse sistema de pagamento é ruim. Não, muito pelo contrário. Hoje em dia nós utilizamos os sistemas tradicionais de banco. Seguidamente eu faço pagamento de funcionários, sei lá, faço uma transferência de pagamento de algum serviço, de produto, transferência para alguém da família. E eu utilizo o sistema bancário, porque nem todo mundo da minha família, meus amigos, utilizam as criptomoedas. Muitas pessoas não sabem nem o que é isso ainda. Então se nós temos aí limitações de tempo de transferência, taxas absurdas utilizando TED e DOC, e o Pix veio para resolver esse problema, já é uma mão na roda. Até inclusive para quem faz trade com criptomoedas, e venha transferindo a sua conta bancária para a conta bancária de uma corretora. Porque o negócio é para ser instantâneo, vai agilizar o processo. Então nesse vídeo eu fiz um comparativo mais para essas pessoas que acreditam que o Pix vai engolir as criptomoedas vivas. Não. As criptomoedas têm as suas qualidades, têm os seus defeitos também, e o Pix também tem as suas qualidades e os seus defeitos. Acredito que as criptomoedas não vão engolir o Pix, e o Pix não vai engolir as criptomoedas. Eu vejo esse sistema do Pix como uma facilidade a mais no sistema bancário brasileiro. Então não misture, criptomoeda é criptomoeda e Pix é Pix. Até me vê agora na minha cabeça a tech, Pix. Então meus amigos, eu quero encerrar esse vídeo fazendo um convite para você que quiser aprender um pouquinho mais sobre o universo das criptomoedas de forma descomplicada. Eu quero trazer para vocês aqui o curso Bitcoin Sem Segredo. Mais de 80 vídeo-aulas, consultoria com esse velho maluco aqui. Isso significa que você tem contato direto comigo, pode sanar todas as suas dúvidas que você tiver referente a esse universo e referente ao curso. O curso está a preço de banana e você encontra ele no site www.cursodebitcoin.org. No mais, eu só tenho a agradecer a você pela sua presença e pedir que nós possamos nos encontrar nos próximos vídeos. Chega de depender de bancos para as suas transações com criptomoedas. Chegou a Cripto BRL. Link na descrição.